Esse é o tutorial mais fácil que você vai encontrar na internet para transformar o seu canal do YouTube em um canal de marca de uma vez por todas e garantir todos os benefícios e recursos que essa configuração pode te oferecer. Então fica de olho no passo a passo e mão na massa. Oi, oi, Lucas Amarildo aqui, bem-vindo de volta ao canal. Essa é uma das dúvidas técnicas mais comuns que eu recebo sobre o YouTube. Como transformar o meu canal em um canal de marca? E por que eu deveria fazer isso? Se você não sabe bem a diferença entre esses dois tipos de conta, olha só, quando a gente cria uma conta no Google para depois criar um canal no YouTube, a gente tem duas opções de configuração. Criar uma conta pessoal ou uma conta de marca. A conta pessoal, como o próprio nome já diz, ela é pensada para pessoas que vão gerir por conta própria o seu conteúdo. Você até consegue dar acesso ao seu canal para outras pessoas da sua equipe, por exemplo. Mas existe uma série de limitações que podem atrapalhar a sua jornada ao longo do tempo à medida que você vai crescendo na plataforma. Justamente por isso, existe uma conta que é denominada de marca, que é uma configuração diferente de conta do Google e também de canal do YouTube que te dá mais vantagens e mais benefícios, permitindo adicionar pessoas como administradoras, gerentes do seu canal, para que essas outras pessoas possam fazer publicações, responder comentários, postar na aba comunidade, enfim, uma série de benefícios que vão te ajudar dentro da sua jornada. Mas se você começou a sua história aqui no YouTube criando um canal no modelo pessoal e agora quer fazer a transição para um canal de marca, saiba que isso é possível e a gente consegue fazer de uma maneira super simples, que é o que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Então vamos lá para o tutorial. Eu estou conectado com a minha conta do YouTube e esse canal que está aparecendo aqui é um canal de testes que está configurado no momento como canal pessoal. E eu estou usando o canal justamente para mostrar como que é essa transição de um canal pessoal para um canal de marca. O que eu vou fazer é acessar o YouTube Studio, clicar aqui embaixo em Configurações, depois em Canal, Configurações Avançadas e em Gerenciar a Conta do YouTube. E aí vai abrir para mim uma nova página e aqui eu vou clicar em Adicionar ou Gerenciar Canais. Quando eu clicar nesse botão, vai abrir um espaço para eu adicionar um nome ao meu novo canal que eu estou criando. Esse novo canal já vai ser configurado como sendo de marca. E aqui você pode adicionar um nome qualquer, porque esse canal, ele não vai existir no futuro. Ele vai servir apenas como base para a gente fazer a transferência do nosso canal pessoal para o canal de marca. Depois que eu fiz isso, eu vou voltar para a página em que eu estava antes, garantir que eu estou conectado na conta do meu canal principal, clicar na aba Configurações Avançadas e aí clicar na opção Mover o canal para uma conta de marca. E é isso que a gente vai fazer, vai mover o canal. Agora vai acontecer toda a mágica, eu vou transferir todo o conteúdo do meu canal, que é uma conta pessoal, para o canal que eu acabei de criar, que já é um canal de marca. Mas ó, muita atenção. Ao fazer essa transferência, eu mantenho todos os vídeos que foram publicados, as imagens de perfil, mas o YouTube não consegue manter os comentários que foram feitos com a conta do meu canal pessoal. Ou seja, ao fazer essa mudança, todos os comentários que você mesmo publicou, incluindo as respostas que você escreveu dentro do seu canal, vão ser perdidas. Essa costuma ser a maior consequência, digamos assim, negativa, que você vai ter ao fazer essa movimentação. Mas na maioria das vezes, eu acredito que é algo que a gente consegue lidar. Não vai ser um impacto tão grande assim e, de certa forma, a gente vai ter um grande benefício, que é justamente transformar o nosso canal em um canal de marca. Quando eu clico aqui, o YouTube vai me mostrar uma janela de confirmação, avisando que eu vou perder todas as informações do canal de marca que eu acabei de criar. Mas tudo bem, como é um canal totalmente novo, eu não vou ter nada a perder porque eu não tinha publicado nada nele. No lugar desse canal recém-criado, quem vai entrar é o meu canal, que até então era pessoal. Olha só, aqui ele vai me mostrar tudo o que vai acontecer nessa mudança, incluindo a perda dos comentários que foram publicados. Como eu estou de acordo, eu vou clicar para confirmar e o processo está feito. Simples assim. O YouTube avisa que pode levar até uns 10 minutos para a mudança se concretizar, mas é muito comum que tudo aconteça bem mais rápido. Feito isso, eu posso continuar acessando o meu canal tranquilamente. E agora, já é um canal de marca. Um truque rápido para confirmar que o seu canal realmente é de marca e a mudança realmente deu certo, é você fazer o seguinte, acesse o YouTube Studio, vai em configurações e depois clique na aba permissões, que é a sessão para a gente adicionar outras pessoas como colaboradoras no seu canal. Se estiver aparecendo essa tela aqui para você, desse mesmo jeito, parabéns, o seu canal já é de marca. E daí para frente, é só aproveitar os benefícios dessa configuração. Viu como é realmente simples? Lembrando que se você não quiser mais ter um canal de marca, também é possível fazer o processo contrário, transformando de marca para um canal pessoal e aí é só seguir os mesmos passos que a gente viu nesse vídeo. Mas o meu conselho é você já garantir que está configurado como um canal de marca, que aí você cresce na plataforma sem preocupação. Quando precisar adicionar algum contato para te ajudar no gerenciamento do canal, vai ser muito mais simples e seguro. Me conta aqui se o seu canal já é de marca e salva esse tutorial para não perder. Te vejo no próximo vídeo.